E aí galera, que show que trouxeram pra gente testar aí ó O banco então emprestou pra gente aí, ele pegou ali da Valtra né Ela é um CVT230 se não me engano E é pra gente fazer uns testes, eles trouxeram aqui pra gente tentar fazer uns testes aí Ai vamos tá testando no plantio, como é que vocês estão, suavão? Bom Suave e aí como que tá as coisas? Tranquilo mano, agora eu tô com o Valtrao novo aqui pra fazer um teste aqui ó Não sei quantos dias vai ficar aqui na fazenda, se eu gostar eu vou comprar ele cara Vamos ver o que que vai dar Falou de bola cara Eu vou alugar umas pantadeirinhas também, eu não sei se vocês viram igual aquela do Jão O Jão ali comprou 3 Jundir né Jão, com as pantadeirinhas da Jundir Sim, sim E eu vou tá, eu vou tá arrendando aqui dali e vou ver se eu alugo mais um canto do mapa lá mano Não sei se eu já aluguei ou não Porque eu tô pensando em plantar grama num pedaço e no outro pedaço a gente plantar canal lá Só que bem Bem que eu vou gastar bastante dinheiro capital da grama cara, porque deixa eu ver quanto que vai ser o aluguel dos equipamentos Dependendo da coisa eu soco só de canal nos dois lá e boa Eu ganho mais dinheiro, deixa eu ver aqui Hummm, pra mim fazer fardos, tá, tem que comprar a... tem que alugar esses dois aqui, esse aqui é dois mil Esse aqui vai ser uns novecentos e pouco Eu vou ter que alugar esse aqui Esse aqui é uns três mil Cara, se bem que acho que vale mais a pena eu comprar... eu plantar soja e canola e comprar o fardo né Jão? Eu acho que sim Porque cara, eu vou plantar grama lá Jão, eu vou perder um dinheirão da pega alugando a maquinário pra mim poder plantar, tá ligado? Pra mim poder cortar grama Então eu acho que... o que que vocês acham da ideia? Eu acho que grama não vale a pena por enquanto Também tá pensando que não cara Eu acho que vale a pena é comprar, eu comprei aqui Comprar né pessoal, eu também tô achando que vale a pena Viga galera, deixa nos comentários aqui o que vocês acham que vale mais a pena É tipo, a gente ia ter um cervecinho e tal com a grama Só que, sei lá, eu acho que é meio viável pelo custo que você vai ter pra ter os fardos, entendeu? Então, cada fardo é 650 euros galera Pra gente produzir a grama é muito serviço Então eu não sei se vai tá valendo a pena essa questão Meu Deus, conseguiram bugar o bagulho aqui no meio, mano Ai, 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 vai, show the ball Eu já tá plantando lá? Eu vou, eu vou meter fiche aqui no plantio Não sei se alguém vai querer vir me ajudar Ou será que eu alugo uma plantadeira? Deixa eu ver se tá muito caro uma plantadeira vindo lugar aqui, peraí Quero pegar uma plantadeira maior É... plantadeira... Aqui tem essa da John Deere aqui, não Eu quero ver uma fragata A fragata a 19 Só semente e a pneumática Nossa, 5 mil pra arrendar, não vou não Vou plantar com essa minha aqui que eu ganho mesmo Então, galera O meu plantio aqui tá quase terminando Se você quiser eu ter... Eita, bacana A luta de uma ou um empresto Se quiser... Nossa, tá com película zona mais escura aqui, mano Caralho Deixa eu vir na câmera externa que é melhor Ah... quiser vir ajudar já Eu vou plantar um... Acho que vou plantar um soja aqui na parte de baixo, mano Se a soja dá mais dinheiro E sei lá, mano Eu tô afim de ficar só soja aqui Eu nem sei se vou arrendar o outro lado lá Porque eu tô pensando em pegar uma coletadeira nova Então... acho que esse soja aqui vai me ajudar Já que eu arrendei o campo, né? Você vai plantar o que aí? Aqui nesse... do lado do teu ali que você comprou Eu vou plantar soja Pra render mais O Witch ajudar então, pode ser? Nice, nice Depois você deixa tudo mesmo Vai plantar o que no teu aí? Eu vou... aqui já tá plantado O da esquerda ali? Ah, não Aquele que tu comprou por último Aquele ali eu acho que eu vou plantar... Beterraba Beleza Eu acho que agora eu tenho um porco Beleza Eu vou plantar a soja aqui Pra ver se eu pego um dinheirinho legal Um dinheirinho bacana Pra mim poder... Comprar a coletadeira, cara Depois que eu comprar a coletadeira Eu vou ver se eu não... Se eu produzo algum porco Alguma coisa Porque... Ah, galera Aqui ó Eu andei abrindo aqui em off Esses terrenos aqui Eu abri mais esse terreno embaixo Eu deixei demarcado ali Essas skins que vocês estão vendo Tudo de marcação ali Onde que é a... O limite do mapa Ali eu fiz um localzinho Pra gente virar a volta E aqui uma estrada, galera Pra gente poder tá... Tipo, tendo acesso a essa lavoura aqui Ali perto da lavoura do Eric Aqui também tem uma estradinha Então... Ficou bem bacana nessa parte, né? Aí ó Tirar uma pentezana aí Do Valtrão CVT, cara Ô, curti esse Valtrão, hein? Talvez eu comprar um Parece que é 151 mil 150 mil Alguma coisa assim Me tiraram o acesso do banco, velho? Ah... Permissão? É Pera aí Fica lá na tua fazenda Que eu vou entrar lá no... No banco lá pra você Pera aí É... É verdadeira, né, cara? Porque, ó O João ganhou bem até Vai dar um monte dinheiro Aquele do João Uhum Então eu tô pensando Em meter um soja aqui Porque é o que mais dá dinheiro, né? Ah... O canal também é bacana Mas já que o João plantou... O canal lá Pra não ficar muito igual Vou plantar soja aqui Já botei um pouco de soja Pra colher lá Do meu e daqui, né? Galera Peço desculpa Se o vídeo tiver dando umas travadinhas Não sei porque Que a sede do João E do Eric Pra mim tá Incríveis Trinta e cinco FPS Aqui pra mim Pra vocês terem ideia, pessoal Tá... Tá osso aqui, pessoal Tá osso Deixa eu virar pra cá Lá pro fundo lá Que voltam os 60, tá, galera? Lisezão Virei aqui pra frente Olha... Olha as travadas aqui, ó Trinta e cinco FPS Trinta e cinco gravadinhas Tá osso, hein? Tá ficando osso de gravar aqui no CC, pessoal Tá osso, hein? Ai, que show de bola Pera aí Pera aí Deixa eu... Vai pra cá Aí, ó Show de bola, mano Tá plantadeirinha pequenininha aí Vão ter que trocar a plantadeira em breve, cara Vai ficando pequena essa plantadeira pra nós, ó Vai, a minha vai A minha tá ficando já Esse meu campo que eu comprei aqui do lado Então, pê Tô ficando que eu tava meio pequeno Tô pensando em comprar um outro campo do lado aqui Do lado do oceano que tem aquele decano, ó Tá louco É, mas não de cima do... Perto do rio ali Aquele pequeno Tu que sabe, pê Parece que o João não está satisfeito com o campo dele Caralho Eu vou plantar um milho ali pra vender pra isso aí Ah, então tá bom Eu compro Ô, Foster Oi Dá uma olhada no ESC aí O tamanho do seu campo ficou grande, ó No ESC? É É Clica ESC aí Aparece aonde que a gente já plantou Ah, ficou bacana, mano O teu também ficou grandão Vamos ver a hora que nós plantarmos o teu ali Acho que o teu também ficou meio grandinho É Quase acabando aí, João Tá, acho que mais uma ida e volta eu já termino Beleza, pê Beleza, eu vou meter uma ficha aqui com o Valtrão Ah, pera aí Deixa eu dar uma pausa aqui O que foi, mãe? Sim O que? É 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 Sim E É É É É É É É E aí Continua novo Bom galera, tive que fazer um pequeno corte Aqui no vídeo, deu uns probleminhas aqui Pessoais, vamos voltar no vídeo então Olha aí, eu e o Eric Tamo ferrado aí no plantio Vamos ver se a gente consegue terminar de plantar Por menos nesse vídeo aqui no nosso campo Ô Frost Que parte legal essa subidinha Essa aí sim Ficou bacana até Esse relevo desse lugar aqui Achei bem bacana essa parte Só apenas A queda da FPS, tá meio chata Tá bem chatinha Essa parte ali Será que você não tá em 4K? Não, tô em 4K HD, normal Só que é alguma coisa da série de vocês Que tá pesado pra mim Ou maquinário, sei lá 4K HD? Aham Aqui ó Medica a mais que 4K HD? É duas vezes a mais Ah, mas tem que diminuir pra 4K HD? Não, nossa, minha placa sobra pra 4K HD, não uso nem metade dela Esse aí é o problema do farm Aqui ó, eu olhando pra cá Pra esse lado aqui ó Da... Onde a gente tá Tá 60 constante Eu olhei pra sede de vocês Ou pra sede do... Sede do João Ou a tua Cai pra 47, 35 FPS É bug próprio do farm É que é bastante maquinário, né? Nós temos 3 pessoas É 3 vezes mais o simplimento 3 vezes mais coisa Acaba pesando, querendo ou não É, tem essa também Só que... Eu sei lá, cara Tipo, pra tá Dando tanta queda FPS Eu quero ver depois Se tiver essa escultura crescida Que a escultura dá uma queda também Acho que vai ser impossível de gravar, cara Tá incrível Esse 35 FPS rumo ao João Ah sim E eu... Eu ali Eu não tô com muito implemento Caminhão Nada É que a gente tem bastante Tipo, bastante equipamento junto, né, cara Então é... Tem bastante máquina Aqueles pallets lá Que eu tinha comprado Eu já gastei tudo É... É, eu não tenho pallets, cara Então... Sei lá por que que tá... Tá ruim, assim Pra falar a verdade, cara Não sei por que que ele tá lagadão, assim E é só ali A sede de vocês, ó Eu viro pra cá Reta onde eu tô indo aqui Olhando pro campo ali Tá 60 FPS cravadinho Mas ainda Acho que é aquele problema Que nós tínhamos antes Que a gente não conseguiu tirar aquele lag, lembra? Eu também tô achando que é Eu acho que aquele lag tá por aí ainda Alguma coisa Mas vai saber o que isso é... Talvez é ponto de venda Alguma coisinha assim É... Ah, esse é... Também logo logo a gente vai ter que trocar de mapa Porque esse tá ficando pequeno É... Logo logo a gente vai fazendo esses vídeos aí E a gente troca de mapa, né? Não tá mexendo com as coletadeiras Criando um pouco de animais Isso não vai muito longe Essa série aqui, galera Acho que... Uns 15, 20 episódios A gente já tá... No... Últimas coisas de fazer, né? O que a gente vai comprar? Esse mapa, ele... Ele não dá muito recurso pra gente esse mapa, né, velho? Hum? Ele não tem muito recurso pra gente esse mapa Essa é a parte complicada, né? Ah, o ruim de você vai ter que salvar Essa película zona pretona aqui Que quase não enxerga nada aqui na câmera interna Mas fora isso Nossa, as coisas estão por vir pra loja? É... Não sei, mano Vou dar a porta aí pro... Tá na minha sede, ó Tá na sede... É, deixa eu mudar aqui Aí, tá mudado Poder mexer lá Acho que eu vou atorar um pedaço aqui, Eric Aqui, ó Bem no meio, aqui, ó Pra gente ir e voltar Aí a gente consegue plantar mais rapidinho Olha que show, ó Vamos descer aqui pra baixo, aqui, ó Fazer um talhãozinho aqui, ó O campo do João lá nesse Compara com esses nossos aqui, né, Pedro? Uhum Meu chapéu Tomara que esse meu aqui dê um pouquinho de soja Alguma coisinha Pra gente poder Pra gente poder ganhar uns troquinhos Quero ver se eu consigo pegar aquela coletadeira logo Até a galera pediu pra mim vender a... A massa E eu acho que eu vou tá vendendo já Deixa eu só ver aqui Eu vou tá vendendo a massa E aqui, pera aí Ahn... E tem posse Vou tá vendendo a massa E as duas barras de corte, mano Aí, show de bola E vou alugar aquela do João, mano Aquela que o João tem lá Parece que tá furado o escapamento Se volta aí Por quê? Fazendo um... Aqui é 270 cv, né, mano? Aqui é 270 cv Aí, ó Se despedir Vamos então da massa aízinha, galera Vamos alugar a coletadeira lá do João Aquela case lá pra gente colher Nossa escultura aí Vocês pediram pra gente tá alugando, né? Então, vamos já Aluguei uma bichona aí Vamos Trabalhar com ela Esse sistema aqui Acho que é pneumático Ele é a vácuo, né? Vocês viram que da hora Esse sistema aqui? Da plantadeira? É Tem uma turbina de ar ali Que puxa o vácuo Puxa as sementes As coisas É que da hora, né? É um sistema tão diferente Bem diferente Vocês já viram a plantadeira dessa aqui ou não? Na verdade, não É ouvir só uma semeadeira assim, cara Não, plantadeira, plantadeira não Só semeadeira É uma semeadeira da semeada É que aqui na minha região, cara A maior plantadeira que tem aqui é 4 linhas Credo É Santa Catarina aqui é só pirambeira Não tem trator muito forte Aqui tem bastante Plantadeira grande, essas coisas Tem bastante Mas, é Depende da região, né, cara Tipo, aí tem bastante barranho Com essas coisas Então, é É, mas aqui o povo ainda Ainda com 4 linhas Faz umas plantação grande, hein Nossa senhora O dia inteiro voltando E é por aí Fazer silagem Puxando uma, duas linhas Quem tem duas linhas de siladeira aqui É É foda Não, mas eu cortei bastante Com uma linha só, cara Fazer tipo, só com uma linha O cara ia voltar E voltar E voltar, tá ligado? Ah, mais duas Ajuda, né, cara Ajuda, cara Na verdade ajuda uma coletadeira, né Ajuda mais ainda É, mas tem uns e outros ainda Que tem a Aqui Tem aquela Tipo, igual aquela do farm Vermelhinha ali Ah, que gato na frente Tá ligado É, o povo ele engana Atraso, o trator vai de recto Poxa, essa ideia Porque não tem Pouco trator que tem gato na frente Igual do farm Nossa, não tem, mano Não sei aí, onde você mora Mas aqui é muito difícil É ver um trator que engaça Mas eu quero ter que mudar O volante e tudo Então eu vou poder conseguir Vai de ré, ué Meio que adaptar Não, vai de ré Caralho, mano Como é que o cara vai conseguir? É o louco Deve virar o banco Uma coisa Não, mas dei o volante Vai virar o banco Mas dei o volante É, já já Teria que ser um Valtra do jogo É, ou adaptar Aqui os caras fizeram Aqueles o metinho 88 Não sei se tu lembra Os caras adaptaram Alguma empilhadeira nele, cara Viraram o diferencial Tudo Ali, né Deixaram o motor Vem que caralho Que fizeram o diferencial lá Pra Pra Tipo, ele anda pra trás Assim, sabe Aí eles adaptaram ali No hidráulico Eles botaram Um Negócio Que nem empilhadeira Porque pallet Aquele garfim Da empilhadeira, tá ligado Botaram lá Ficou da hora, cara Os caras usam Pra carregar tora Pallet de madeira São bem doidão Mas é coisa inventada, né Coisa não tem tanta segurança Assim, né Coisa E aí, o João O que o João tá fazendo? Tô Encerrando o plantio de canola Aqui O João tá quieto, hein Não falou quase nada desse vídeo Não, tô Tô concentrado aqui Concentrado Tá que nem suco de pacotinho Nisso? Bem concentrado Pra acabar, né Cara, essas plantadeiras Gastam um adubo Cara, na verdade Eu nem vi como que tá A minha não gasta tanto fertilizante Mas a semente Gasta bastante A minha que mais gasta aqui é semente Não sai de vocês Mas a minha é semente A minha quase não gasta Que estranho Daí é o Eric Vendo Não, é que eu não tô plantando aqui Esqueci de abaixar Mas é um cabaço O Eric deixa mais faia aqui Que não sei o que, né Por isso que eu não gasta É complicado É complicado Com essa plantadeira Porque Não, é só tu manter Uma distancinha Tá ligado Ali, ó Show de bola Enfim, galera Eu tenho que pegar a linha cheia Porque se Em um pouquinho Já quase não faz, né Enfim, galera Vou finalizar o vídeo por aqui Hoje, então Ontem E hoje A gente não conseguiu gravar Com meia hora de vídeo Então Por faltas de tempo, né Mas assim que possível A gente vai estar voltando Com as meia hora De vídeo aí de novo, né Pra mim é meio complicado Falar a verdade, galera Gravar meia hora de vídeo Porque Dois vídeos que eu podia Ter adiantado no canal Então Tem dias que a gente Não consegue entrar Tem dias que a gente Não consegue gravar Mais que um vídeo Aí é complicado, galera Então Como eu tenho que deixar O vídeo pronto Programado É É complicado pra mim É meio que o meio difícil Até na renderização, galera Vídeo de 15, 17 minutos Eu renderizo em 10, 11 minutos Um vídeo de meia hora Eu levo 24 Ou 25 minutos Pra renderizar Então Então é Bastante tempo, né Mas Mas é isso então, galera Se quer deixar alguma coisa Dito aí Seja só montado O hashtag de hoje É hashtag plantio, né Se chama muito Paiasca Hashtag de hoje É hashtag plantio Ah, é hashtag plantio Quero ver quem Se titular final E lotar os comentários Hashtag plantio Beleza, galera É nóis então Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu